Fala aí pessoal, beleza? Vamos começar o painel aqui Esse painel aqui E pessoal, pra começar ali A gente primeiro protege o chão aqui O anel tá protegendo o chão pra gente lá Vamos protegendo esse chão aqui pessoal Com a manta expandida Da salva-braços Pra não ter risco de cair em argamassa Nem nada, a gente protege o chão que já tá pronto Sobe a parede Sobe a parede Depois eu vou mostrar tudo pra vocês como é que ficou, beleza?